Itaia Só sinceridade não tem camuflagem Desde cedo na beija a galera Com tanque com o pé na areia O sul que rolando e tem mulher na esquerda Tamo de bem com a vida Rapaziada de boa, fumaça e uma bola A gente fica à toa O som vai rolando assim a mente boa Tamo de bem com a vida Itaia é curtindo o mar Só camarada de sem crocodilagem Pra mulheres a brisa no olhar Só sinceridade não tem camuflagem Tamo daquele jeito A noite chegou, o ambiente é perfeito Em sintonia com o mar e o vento Só no rolê da vida Rapaziada de boa, fumaça e uma bola A gente fica à toa O som vai rolando assim a mente boa Tamo de bem com a vida Itaia é curtindo o mar Só camarada de sem crocodilagem Pra mulheres a brisa no olhar Só sinceridade não tem camuflagem Desde cedo na beija a galera Com tanque com o pé na areia O sul que rolando e tem mulher na esquerda Tamo de bem com a vida Tamo de bem com a vida Rapaziada de boa, fumaça e uma bola A gente fica à toa O som vai rolando assim a mente boa Tamo de bem com a vida Itaia é curtindo o mar Só camarada de sem crocodilagem Pra mulheres a brisa no olhar Só sinceridade não tem camuflagem Itaia é curtindo o mar Só camarada de sem crocodilagem Pra mulheres a brisa no olhar Só sinceridade não tem camuflagem Itaia é curtindo o mar Ainda não tem camuflagem 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 Ainda não tem camuflagem